A Arca da Aliança significa livramento, abertura de caminhos, direção. Através da direção divina foi criada, a fim de representar o próprio Deus entre os homens. A Arca gerava a luz que direcionava todo o povo à vitória nas batalhas enfrentadas por eles naquela época. E no próximo dia 12 de agosto teremos pela primeira vez no Japão a entrada da Arca do Templo de Salomão. Assim como no passado, a Arca do Templo de Salomão transmitirá luz para sua vida, sua família, lhe dando vitórias e direção. Venha participar da entrada da Arca do Templo de Salomão e receba a mudança que você precisa para a sua vida. Traga sua família e seus amigos para participarem desse grande evento. Dia 12 de agosto, feriado, às 14 horas, no Concert Hall, no Act City, em Hamamatsu. Entrada Gratuita. Informações 080 9725 1661